Oi, eu sou o Pizani Dark e hoje a gente vai falar sobre o resultado da votação que a gente fez aqui no canal. Tá curioso pra saber o resultado? Então bora lá! Fala pessoal, como vocês já devem saber, a gente tava fazendo uma pesquisa pra determinar a linguagem de programação que a gente ia começar a usar aqui no canal, tá? Então a gente colocou ali PHP, JavaScript com TypeScript e Python. Por que a gente colocou essas três linguagens e não as outras? Porque PHP e Python tá muito aí no mundo acadêmico, tá? Então todo mundo que tá cursando universidade, a maioria, tem contato aí com uma dessas linguagens nos dias atuais aí certamente, tá? E JavaScript, porque praticamente todo desenvolvedor, né, independente da plataforma, tem contato ali às vezes pra fazer uma função em front-end, né, um trabalho ou outro ali de tela, de interface, corrigir um bug às vezes numa tratativa de interface, né, ou então se precisa ali de repente fazer um microserviço em Node, isso é extremamente comum hoje em dia. E aí a gente acrescentou o TypeScript no JavaScript, por quê? Porque o TypeScript ele permite, né, que a gente consiga implementar orientação a objetos dentro do JavaScript. Bacana? E aí o resultado dessa votação foi JavaScript mais TypeScript. Vocês escolheram, tá? E eu particularmente fico muito feliz com a escolha, porque é assim, de longe, a mais comum, né, a mais agnóstica. E o propósito do canal é trazer arquitetura, né, ou seja, os aspectos estruturais das aplicações, né, como estruturar uma aplicação, como aplicar um padrão de projeto, então, e não muito a tecnologia propriamente dita. E aí falando um pouquinho das vantagens do grande vencedor, né, o TypeScript ele possibilita que você trabalhe com tipagem, né, nas variáveis, nas funções. Vocês vão ver na minha ideia nos próximos vídeos, né, que sempre quando tiver ali um tipo errado, né, um valor errado, ele vai acusar, né, já em tempo de desenvolvimento mesmo. E isso é uma puta mão na roda, né, porque ajuda e ajuda demais você a pegar o erro logo no comecinho, antes de rodar a aplicação, né, antes de perder todo o tempo, de subir a aplicação, logar, né, e entrar onde precisa entrar. Então ele já vai te dando em tempo de desenvolvimento. E o TypeScript ele tem outras vantagens, tá, pra você aí que tá em dúvida se usa ou não no teu dia a dia, por exemplo, pra front-end, né, não é suportado pela maioria dos navegadores atuais, né, o ES6 ele ainda não é suportado, tá, que é aí uma versão mais moderna do JavaScript, né, que suporta, por exemplo, a criação de classes. Então isso é um pouco ruim pros desenvolvedores, né, porque tem que ficar pensando se usa ou não determinado tipo de recurso pra implementar o JavaScript ali que vai pro front-end. E o TypeScript ele automaticamente faz um transcript, né, ou seja, ele transforma em JavaScript 5, que é a versão que a maioria dos navegadores modernos suportam, tá, então ele já vai transformar pra você ali por baixo dos planos nessa versão e vai entregar de uma maneira agnóstica, tá, então ele vai possibilitar que a gente trabalhe com o máximo ali com a versão mais nova do JavaScript, né, implemente com as melhores práticas e entregue de um jeito suportado pela maioria. E aí um outro recurso que você vai me ver usando bastante por aqui é o uso de generics, tá, que ele suporta, que é criar de repente ali uma lista de tipos genéricos, né, então já dá pra trabalhar com coleções de um jeito muito mais organizado, muito mais estruturado. Poxa, é fantástico, vocês vão ver eu trabalhando bastante com ele por aqui, tá bom? Bom, e não fique muito preocupado se você não conhece a fundo a tecnologia, o TypeScript ou o JavaScript, que no decorrer do nosso conteúdo eu vou te explicando pra que serve ali cada tipo de função, né, cada coisa diferente que eu for aplicando, tá bom? Então esse conteúdo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido a novidade, deixa aqui nos comentários o que você achou aí do resultado da votação e bora com a gente porque tem muita coisa bacana por ver aí no canal, cheio de conteúdo aí, extremamente bacana, pra ajudar você a ficar muito fera em arquitetura. Bacana? Um super abraço e até a próxima!